A mãe da Uzakva é o café que Sakurai trabalha. Lá ela acaba escutando ele dizer que prefere as belezinhas maduras e queria tirar uma casquinha, se referindo ao grão de café. Então ela, com sua grande imaginação, entende tudo errado. Então você prefere as belezinhas maduras, é? É, eu acho que eu prefiro madura, sim. Afinal, tudo fica mais encorpado com o passar do tempo. Encorpado? Você quer tentar com o que a gente tem? Eu acho que a hora é agora. Você sabe muito bem que eu não posso. Ainda assim, eu tô doido pra tirar uma casquinha o quanto antes. Ah, você é bem experiente, Seita. Ah, para com isso, sou idiota. Eu sabia, ele me deseja.